Salve, salve galera do Santos Depressivo. Vamos aí galera, hoje é dia importante, hoje é dia de mata-mata, então não pode faltar macumba. Semifinal contra a Porcada aí, e tem muito ex-jogador do Santos aí no Palmeiras. Mas hoje eles não vão marcar gol, que a gente não vai deixar. Vamos fazer a macumba aí. E Rafa, quatro ex-jogadores do Santos no Palmeiras hoje na partida. Bom, acho que nem todos vão jogar, mas na dúvida a gente já vai fazer a macumba pra todos. Isso aí. Primeiramente... Uma cópia do processo do Aroca contra o Santos. Aroca, filha da puta, zica dos processos, desgraçado. Também pro Aroca, pra macumba dele. Uma trancinha, estererê do cabelo dele. E o tererê também vale pro Zé Roberto, né? Sim. Ex-jogador do Santos. Também. Robinho. Robson, né? De 2009. Pereba dos Perebas. E agora, pro Edu Dracena, um remédio aqui, né? Pra... Dor de joelho. Dor de joelho, anti-lesão. O cara só se lesiona toda hora no joelho. Se tem o calcanhar de Aquiles, agora vai ter o joelho de Dracena. Sim. Remédio aqui. E pra enrocar e não deixar que nenhum deles faça agora, a gente vai ter a bênção do Paulinho. Uma Peppa Pig, uma Peppa Pig, né? Do tamanho do Palmeiras e da história deles. Dinheiro pro mercenário do Aroca. E pra finalizar, carne de porco estragada. Se a macumba não der certo, é porque o Aroca processou. O macumbeiro. O macumbeiro. Sai, Leiduiz. Sai, Leiduiz. E é isso aí. Macumba tá feita. Vamos nessa. Nenhum ex-jogador vai fazer gol hoje. Vamos nessa, meu Deus. E aí, galera. Estamos saindo. Nosso vídeo mais importante até agora no ano. Isso aí. Semifinal agora do Paulistão. Vamos pegar porcada. E, mano, vamos descer o cacete nesses filhos da puta. Hoje teve a Maratona de São Paulo Internacional. E pra essa maratona o Neto Berala foi correndo de Santos pra São Paulo. Já fez a maratona assim de uma vez. E tá voltando pro jogo. Você acha que ele finalmente encontrou o esporte da vida dele? O esporte que ele tem vocação mesmo? Ah, todo mundo sempre soube que ele é corredor. Que, na verdade, ele é carteiro, né? Mas ele improvisa como atacante e conseguiu já fazer gol no Fluminense, no Figueirense. Uns timezinhos pequenos. Fiquei sabendo também que o Patito participou dessa corrida aí. Conta um pouco mais como que foi do Patito na Maratona. E a participação dele foi meio triste. Houve um acidente que tinha uma curva. Só que o Patito veio correndo, escorregou e passou reto na curva. Alguma semelhança com o que ele faz em campo? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Will, você assistiu o jogo contra o Santos do Amapá? Mano, eu não assisti, mas pelos melhores momentos lá foi duro, hein, mano? Você sabe, né, que o estádio lá chama Zerão, porque o meio do campo divide o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul. Aí esse jogo, você achou que só serviu pra provar, gente, que o Leandrinho, Cittadini, Serginho, são ruins. Tanto no Hemisfério Norte quanto no Hemisfério Sul. Não importa onde eles jogam, no Sul, no Norte, no Leste, no Oeste, continua a mesma bosta. Conseguimos aqui, ó, uma correitona de ouro aqui. A gente sempre leva presente nos jogos pros jogadores. Essa daqui, pra quem você acha que vai ser, Rafa? Pro Arouca. Pro Arouca, com um dinheiro aqui, um cifrão, a corrente. O que você acha que ele vai fazer com ela? Você acha que ele vai só arrancar o cifrão? Não sei, ele pode processar ela. Vamos! Estamos chegando aí no templo. E essa luazinha fraca aqui, hein, mano? Puta que pariu, velho. Que sol do caralho. Que Deus me livre, sol da porra. Tá tendo fogos já, mas você acha que esses fogos são preparativos pro jogo? Ou pra comemorar que logo logo o Neto Berola vai voltar pro Atlético Mineiro? A gente tá contendo os dias, os minutos pra acabar o contrato desses perebas. Água, não beba. Quem botou ali? Paulo, Arantes do Nascimento. Uma placa aqui pro Paulinho, pra não beber água, senão assusta o fígado. Paulo, Estela, Arantes do Nascimento. E o Paulinho abastece aqui? O Paulinho que gosta de álcool? Sim. Agora sim vai começar o jogo. E aí, Thiagão? Com sua breja na mão aí. Homenageando o André Balada, Kleber Pereira, Pará. Agora pra dar sorte nessa final. Bigode grosso, isso é coisa do Damião, hein, mano. Tira isso aí, mano. Você é meio fantasiado de Adilson Batista hoje? Não, pai, eu sou... O pai é artista, o pai é artista na área. Olha o meu Santos que salvou seu centenário. Entramos, caralho! Agora sentou aqui, fala aí. Tem coisa que só acontece com o sócio rei. Só, só. Três filas livres pra não sócio e uma fila gigante pra sócio. Tá aqui o Rafa de novo, que ele veio contra o Corinthians. Ele que vocês falaram que parece o Lucas Veríssimo, olha aí. Ó, molecada, o negócio é o seguinte, como o Santos é um time de tradição, a gente vai homenagear os porcos fazendo um gol pra cada rebaixamento verde. João, quanto vai ser o jogo hoje? 4x2 pro Peixe. Quem vai fazer os gols, João? É dois do Bueno, um do Oliveira e um no Casino, pra cá, lá no Price, por lá da Pouca, lá. Pô, mas hoje a gente vai detonar a porcada e vamos calar a boca da Globo, mano. 4x0 hoje. João, você sabe que, mano, tem um monte de ex-jogadores no Santos hoje. Ex-jogador mesmo, mano. Não vai ter além do ex hoje. Você sabe que o Cuca também já foi técnico no Santos. Lembre-se em 2008. Ele tinha risco de 2008. Você tem saudades do Cuca no Santos? Ah, 2008 ele deixou saudade, né? É o melhor ano do Santos que eu vi. 2008, ano muito bom do Santos, quase não caímos. Não, foi, foi, passamos longe. Seja qual for a sua sorte, que vencido ou vencedor, com técnica e disciplina, para se bater na dor, 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 para se bater na dor. Vem jogar para mim, Arouca. Vem jogar para mim. E aí, ele já está aqui, ele já está subindo aqui, bancada. Vem jogar para mim, Arouca. Tem dinheiro aqui, pô. Correndo de novo, vai se foder. O nosso Santos não precisa de você. Nascer, viver e o Santos morrer. Acho que meados de 20 minutos, quantas pessoas o Arouca já processou até agora? Deve ter processado o juiz, Bandeiras. Limpou o Gabriel, adiantou o Gabriel, bateu o Gabriel! Vai ser do seu amor, caiu! Estou para trás! Estou para trás! Filha da puta! Filha da puta! Ô Rafa, estou vendo aquela, mano, aquele bagulho ali no cerro, o que craque é aquilo? Foi o jogo da Copa do Nordeste que o Thiago Ribeiro chutou e a bola caiu ali, ó. Olha onde foi parar o chute do... Atravessou o Brasil, mais de 15 mil quilômetros. Olha onde foi parar o chute do Thiago Ribeiro. Os caras batem demais, mano. Os caras batem muito. Eles não têm time. O Alexandre está armando o ataque deles. Vamos para o ataque, porra! Faz um pouco o Gabriel, bota o meu lado! Pegou o Gabriel, o Gabriel de novo! Vai pro Gabigão, cara! Oitavo sem seguida! Oitavo sem seguida! Chupa porra! É muito afirma o favor! Filha da Santos! Pé, 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 pé! Corta pra poder! Nascer, viver! O Santos foi eu, o anjo do Guilherme dos palmeiros! Chupa a rede louco! É o meu Santos na final de novo! Chupa Nilson, seu time está sendo eliminado seu merda Chupa Thiago Ribeiro, chupa Chupa Nilson, desgraçado Eliminado, eliminado Play com a Xavier no cruzamento com a cabeça Acabou o pênalti de novo Raja coração, raja coração A gente está em choque aqui Eu não sei o que está acontecendo nessa porra É o Wenderley, é o Wenderley Pra acabar Wenderley, pra acabar Vai pra bola, Fernando Brasco Correu, bateu pra fora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai tomar no pulo Chupa Brasco Chupa Brasco Oito, 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 caralho Oito, 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 oito É sofrido, mas é nós, porra É nós, caralho Ogui, ogui, você achou que foi necessário os pênaltis? É Santos, 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 Santos Vem pra fora, eu vou salvar Jogo que jogar, és o leão do ar Salve o nosso campeão Eu te amo, Wenderley Eu te amo Eu nem vi os pênaltis, mano Só esse time proporciona isso pra nós Caralho, só esse time proporciona isso pra nós Chupa Brasco Quem manda aqui é nós Quem manda na vila é nós O que sofreu hoje, amigão? Demais, mano Coração foi a mil, mano Tô acreditando ainda, mano Tô acreditando Por que você faz isso com nós, Santos? Você manda um jogo 2x0 aos 40 pros pênaltis Nervoso, desnecessário Pra que você faz isso com nós? Gustavo Henrique quebrou um dado no chão Ele não sabe pular Que isso? Você faz isso comigo, mas eu amo você Eu nunca vou te abandonar Eu não vi os pênaltis, mas eu nunca vou te abandonar Nunca, nunca, nunca Te amo mais do que tudo, Santos É inexplicável isso Porra, mano Globo Mais um ano vão engolir nós Beijo pra vocês, Galvão Bueno Chupa Filhas da puta Aqui é o Santos Mais uma final Foi na raça Se você dois só ir vem pra cá, curte Os Santos tem isso aí, coordenando é tudo nosso Nós não treino em casa Aqui é o Peixe Quem manda aqui na vila? É o Peixe, é o Santos Puta que pariu É o melhor goleiro do Brasil É o Vanderlei Chupa Praz Chupa, filha da puta Praz desgraçado Mais uma final Mais uma final de novo Santos Oitava final consecutiva É isso aí, você até perdeu a conta, né? Tanta final consecutiva que até perde a conta Santos Aroca? Quem é Aroca? Aí, seu depressivo Cadê? E aí? Cadê? Cadê? Cadê o Praz? Cadê o Praz? Filha da puta E o Matheus Salles? Cadê o Poço? Cadê o Praz? Quem é o Praz? Ganha o quê? Ganha o quê? Velho broxa do caralho Filha da puta Filha da puta Filha do Praz Filha da puta Dorival Vai tomar no teu cu Seu filho da puta Mexe nessa porra direito Seu arrombado Seu mexe errado Seu burro Burro Vai te fuder Aí Dorival Você nunca mais Faça isso, Dorival Nunca mais, hein, mano Dorival Você nunca mais Faça isso, mano Pra quê, mano? Jogo na mão 2x0 Vai se fuder, Dorival 2x0 Tudo bem que agora Nós estamos aliviados Mas que perra Vai se fudem Puta que pariu Como é que vai perder Como é que vai Os pênaltes com esse cara Com esses palmeiras aí, pô Foda, né, mano De novo, de novo, de novo Uma merda do caralho Mas Ainda bem que o Fernando Praz Errou os últimos pênaltes Ah, tem que ver Eu passei uma Mano, eu não sei vocês Mas eu não vou sair daqui Sem um autógrafo do Vanderlei no olho Você acha que eu consigo, irmão? Consegue, pô Estamos na final Sabemos, vamos respeitar o adversário Mas vamos dar mais um título aí pra gente É isso aí, Clodoaldo O maior volante da história Obrigado, Clodoaldo Depois não bate, depois não bate Edu, Edu, Edu Hoje eu sou torcedor, não sou, mas não Não precisava desses pênaltis, não, né? Gente, 2x0 Fatura liquidada E pra final, você tá esperançoso aí pro título? Estamos com certeza aguardando esse bicampeão Edu é um monstro, mano Edu é mito demais E é um orgulho que nem todos podem ter, né, mano? Ser Santista é do caralho, é do caralho Vou ir daqui até São Paulo assim, ó Cadê o prazo de meter no gol de pênalti? Tchau, tchau, tchau